No Rio de Janeiro, um acidente com uma nova atração turística de Copacabana quase termina em tragédia. Repórter Rodrigo Viga. Uma nova atração turística, uma brincadeira, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, quase terminou em tragédia. Só não virou tragédia graças ao corpo de bombeiros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram como tudo aconteceu. Uma bolha de ar com pessoas dentro ficou à deriva no mar de Copacabana. As pessoas, duas dentro da bolha e o controlador do equipamento, ficaram desesperados. Afinal de contas, a guia que segurava essa bolha de ar se arrebentou. A bolha é uma espécie de brinquedo aquático que virou atração turística recentemente na tradicional praia de Copacabana. Ela é colocada dentro da água, as pessoas entram na bolha e do lado de fora há um controlador que fica manuseando com uma guia. No entanto, no dia desse episódio em que a bolha ficou à deriva, a guia escapou da mão do controlador. Desespero de quem estava dentro e fora da bolha. O grupamento marítimo aqui do corpo de bombeiros foi acionado. O corpo de bombeiros conseguiu resgatar o casal que estava dentro da bolha. E um detalhe, o homem que estava dentro dessa atração turística não sabia nadar e acabou se afogando. A situação não foi pior porque o corpo de bombeiros chegou até o local. O grupamento marítimo do Rio de Janeiro disse que houve falha no manuseio do equipamento e que a partir de agora a fiscalização será ainda mais rigorosa com essa nova atração turística do Rio de Janeiro que quase terminou em tragédia. Do Rio, Rodrigo Viga. Do Rio, Rodrigo Viga.